One Piece 898, os poderes absurdos de Haltons finalmente aparecem. Esse é definitivamente um personagem para se ficar de olho nesse arco. O uso de suas habilidades, de sua paramécia chamada Wara Wara no Mi, a fruta da palha vai além de se transformar neste material, tornando aí uma das frutas mais absurdas combinadas com habilidades do mago. Quer saber todos os segredos dela? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Episódio 898 The One Piece. Um episódio muito bom. Basil Hawkins é um personagem para se ficar de olho. Mesmo para quem acompanha o mangá sabe do que eu estou falando. Um personagem com poderes absurdos. Para mim, um dos super novas com a Konami mais roubada, junto com o Kid e o próprio Beja. São as frutas mais absurdas que já vimos em uso. Claro que falta os outros aí mostrarem seus verdadeiros poderes. No filme de estampa, tivemos uma degustação dos poderes de cada um. Mas eu acho que agora aqui no arco de Oana é onde vamos ver aí qual dos super novas é os mais poderosos. Eu acho que Basil Hawkins certamente estará nesse top 3 ou top 5 dos mais fortes. Bom, e esse episódio mais uma vez a equipe de animação fazendo mágica de estender as lutas. E é isso, lógico, queremos. Diálogos de desenvolvimento sempre são muito bons, mas as lutas são a cereja do bolo. Antes de falar desse episódio, mais uma vez estou avisando vocês que estou tentando formar um projeto de mandar para todos vocês uma notificação sempre que sair capítulos e episódios novos de todas as boas séries do momento. Então, se você quiser participar desse projeto, clica no link aqui embaixo para participar. Então vamos lá, episódio 898 de One Piece. Episódio esse que começa com aquela imagem que todos queremos, todos queremos ver. Luffy e Zoro reunidos para lutar contra agora o astro principal Basil Hawkins que pergunta se eles sabem quem manda ali no país de Oana. E, aliás, ou você se alia aos fortes ou acaba derrotado. Luffy, como sempre, lufando, diz que está lá para derrotar Kaido. E o Zoro o alerta que era para manter isso em segredo. Luffy, como sempre, objetivo, corrige dizendo que era tudo uma mentira. Sei, Luffy, a gente acreditou em você. O brilho desse episódio, além da luta de Luffy e Zoro e Hawkins, sem dúvida. Ele começa a manipular o seu baralho e com ele faz uma previsão que a probabilidade de Luffy e Zoro ficarem vivos após um mês é 19%. Hawkins fala muitas vezes como um cartomante. Ele pode usar as suas cartas para ajudá-lo em batalha, aparentemente para determinar qualquer resultado de qualquer evento. Bem como a probabilidade do seu próprio sucesso. Isso prova ser muito útil em várias situações, uma vez que ele permite determinar o resultado de uma batalha e agir em conformidade para ter aí o seu sucesso. Suas cartas permitem ele trabalhar uma porcentagem das chances de algo acontecer. Todas as suas previsões parecem ser muitas vezes precisas. Como, por exemplo, ele foi capaz de prever que ele e sua tripulação, bem como todos os outros super novatos lá no arquipélago de Shaboud não iam morrer nas mãos do almirante Kizaru. Ele também previu que Luffy teve uma chance de sobreviver aos ferimentos sofridos na guerra de Marineford. E ainda é desconhecido como ele é capaz de fazer isso. Mas é um poder muito bom e isso não é nem 10% do que Hawkins podem fazer. Bom, uma coisa que já começa também dando um nó na cabeça nesse episódio é esse diálogo do Zoro alertando Luffy para não dar spoiler do plano. E por que eu estou dizendo que dá um nó na cabeça? Bom, porque o Zorão não é bem lá um exemplo de sensatez. O mais legal é ele alertando Luffy que ele não deveria dizer que Kaido era o objetivo do plano. Eles foram alertados por Kinemon, não falem nada. Mas também estamos falando do Zoro, né? O samurai que cortou geral com uma faquinha de pão. Bom, à medida que os subordinados de Hawkins se aproximam, o Zoro acaba ficando interessado na espada que o Luffy está segurando. A Nidaiki Tetsu. E ele percebe aquela aura emanando desta espada e pergunta ao Luffy se é uma meitou, uma espada de renome. E ele pede para o Luffy para deixar ele ver aquela espada. O Luffy acaba ignorando o Zoro e tenta derrotar os seus oponentes. E para variar, quem apostou em Lufão sendo um samurai? Bom, não foi desta vez. Ele usa a espada? Bom, ele usa sim, mas ele apenas segura ela enquanto ele soca os inimigos. Ele não corta ninguém. Gera até uma cena engraçada ali com o Zoro na expectativa, esperando para ver as habilidades samurai do Lufão. E não tem nada disso no final das contas. Mas uma coisa a se notar aqui é que o Luffy desbanhou essa espada e nada de mal aconteceu a ele ou ao Zoro que estava perto. A menos que essa maldição seja uma morte iminente, podemos deduzir que a espada, entre aspas, aceitou o Luffy. Afinal, é uma das espadas amaldiçoadas. Mas tem uma frase bem legal que o Luffy disse na luta contra o Arlong. Ele disse o seguinte, não sei cozinhar, não sei navegar, não sei usar espadas e não sei mentir. Então deixe todas essas habilidades para os seus companheiros, porque o Luffy é porradaria. Uma das montarias dos subordinados de Cadu avança contra o Luffy, mas ele acaba agarrando o lagartão e jogando ele em direção ao Hawkins. E aqui o Supernova, ele transforma a sua espada em uma lâmina de palha. Sensacional, ele acaba perfurando e esfaqueando o lagarto no processo. O Zoro corta o rosto de Hawkins na sequência, mas o Hawkins não sofre dano, ele fica intacto. Com a habilidade da Wara Wara no Mi, o Hawkins tem estocado uma série de clones de bonecos de palha em seus subordinados. É uma espécie de boneco de voodoo. E através desses bonecos de palha, o dano do Hawkins é tudo transferido para os seus subordinados. É um poder muito absurdo. Foi mostrado recentemente também o navio do Hawkins, que é chamado Gruderdorf. Que é um navio que remete totalmente aos poderes de Hawkins com vários bonecos de palha espalhados nele. O que é muito interessante. Será que ele pode redirecionar os danos do seu navio para esses bonecos também, se eles estiverem ligados a outros navios? Hawkins seria praticamente imbatível em uma batalha dentro do mar. Se ainda não viu esse vídeo dos navios, eu deixo aqui no card para você dar um confere. Bom, se o Hawkins fizer um boneco desse para Kaido, ele se tornará imortal. Imagine só o dano doído direto para o Yonko. O quão apelão isso se tornaria? E quem sabe esse não seja um dos objetivos de Hawkins, que é bem estranho estar aliado ali. Talvez tentando criar uma brecha para a derrota de Kaido futuramente. Afinal, entre aspas, Kaido é imortal, mas não invencível. Resta dúvida aí como são feitos também esses bonecos. Se tem algum requisito, precisa de algo da pessoa que quer redirecionar o dano. A fruta possui sim restrições, um limite de bonecos e condições específicas para incorporar as pessoas dos bonecos de palhas. Isso ainda é algo a ser explicado, mas também pode ser que esses soldados que o Basil sacrifica, sejam aleatórios dentro da tripulação do próprio Kaido. E com isso ele poderia enfraquecer a tripulação do Yonko aos poucos. A lâmina da espada de palha se transforma em um grande boneco neste momento e Hawkins usa a carta do homem de palha. E essa entidade que se destaca da espada é absurda. Hawkins é capaz de controlá-lo remotamente e à vontade. E o homem de palha acaba imitando todos os movimentos que o Hawkins faz. Porém o comportamento do homem de palha é aparentemente governado pelas cartas de tarô que o Hawkins puxa do seu baralho. Então nem sempre temos resultados vantajosos acontecendo. Como o homem de palha está ligado ao corpo de Hawkins também danificar, o homem de palha danifica Hawkins. Embora ele ainda possa usar seus bonecos de palha para transferir o dano para outra pessoa. O Hawkins acaba puxando uma de suas cartas de baralho. E a carta que ele tira é a carta do louco. A carta que é usada em adivinhações e a que foi basicamente interpretada pelo mago para significar discórdia interna. Por causa desse resultado o efeito da carta faz com que os subordinados acabem lutando entre si. Sabe que me lembrou bastante o Hawkins? Um dos contratantes do anime Dark Town Black. Para quem já assistiu ou não viu ainda nesta série. Temos aí os chamados contratantes que são humanos que ganharam poderes. Mas em troca eles perdem as suas emoções e senso de moral. Os contratantes tem um pagamento do contrato em troca dos poderes. E tem que pagar toda vez que usam ele. O preço do contrato pode ser desde comer flores até quebrar os próprios dedos. Varia para cada um. Uma coisa muito interessante. E essas cartas podem prejudicar então o Hawkins e a sua tripulação. Como podem ajudar. E acabou me lembrando um pouquinho desse anime. Que se você ainda não conhece. Dá um confere em Dark Town Black. Que é um anime muito bom. Os Zorão e Luffy estavam prestes a lutar. Mas por alguma razão o Cão Lendara e o Komainu. Coloca o Luffy e o Zoro dentro de sua boca. E foge com eles apontando para o Tama. A condição da garota começa a piorar bastante. Com uma febre muito alta. O Zoro e o Luffy iam levar ela no México. Mas acabaram entrando no meio de uma batalha. Com o cara que iria durar muito. Por isso o Komainu tomou uma ação de pegar os dois. O Hawkins acaba tirando uma nova carta do seu baralho. E ela é a carta do Hierofante. Que é interpretada aqui no anime como a carta da perseguição. O Homem de Palha então começa a perseguir Luffy e Zoro. E os dois acabam montando ali nas costas do Komainu. Se preparando para enfrentar e atacar o inimigo. Hawkins é absurdo demais. Levaram 10 anos para que sua Akuma no Mi fosse enfim revelada. E ainda sequer vimos todo o seu potencial. Além de poder prever o futuro de forma simples. Ele pode ver suas probabilidades na batalha. E decidir se entraria nela ou não. Pode causar um estrago sem receber danos. Fora os outros segredos ainda não revelados sobre o Mago. Para mim um dos super novas para se ficar de olho aqui no arco de Wano. E um dos mais poderosos. Então é isso galera. Aliás faz para mim aí qual que é o seu top dos super novatos. Faz um top aí do primeiro até o último. Qual o mais poderoso e qual o mais fraco. Quem sabe a gente faz uma lista né. Quais os super novas mais poderosos. Então deixa sua lista aqui nos comentários. Estou curioso para saber como você classifica os poderes de cada um. Eu estou vendo Luffy e Zoro. Quem vai ficar em primeiro? Zoro ou Luffy? Vamos lá. Mas faz aí a sua lista. Eu fiquei bem curioso agora. Galera se você curtiu esse vídeo. Deixa o likezão. Compartilha com seus amigos. Veja o vídeo de Romance Down. O resumão de One Piece que eu estou fazendo. Divulgue com seus amigos que querem conhecer One Piece. Mas tem preguiça de assistir os 900 capítulos. É um resumo que eu estou fazendo de todos os arcos. Até o país de Wano. Então conto com vocês para divulgarem e compartilharem esse trabalho aí. Mas é isso galera. Valeu por assistir e até os próximos vídeos. Fui.